O presidente da Federação Goiana dos Municípios acredita que até o final desta semana a maior parte das prefeituras que estão em situação de calamidade no estado já devam ter adotado medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. Quando você faz uma ação compartilhada, fica mais fácil de realmente proteger a população. As barreiras sanitárias, o decreto unificado, ele facilita o transporte sanitário de uma cidade para outra. Isso quem ganha realmente são os gestores trabalhando em conjunto. A primeira cidade do estado a decretar lockdown, medida quando se fecha todo o comércio não essencial por 15 dias, foi Itapaci. Só este ano a cidade registrou 22 mortes por coronavírus. Só pode funcionar as atividades essenciais, supermercado, posto de gasolina, farmácia, depósito de gás, enfim, aquilo que é considerado legalmente e considerado na nota técnica do estado como atividades essenciais no dia a dia. O restante está tudo suspenso por esses 15 dias. Segundo a Federação Goiana dos Municípios, a tendência é que os prefeitos de cidades de uma mesma região adotem medidas semelhantes de combate à Covid-19, alinhando as ações restritivas para se fortalecerem. As prefeituras de cidades das regiões em situação de calamidade já sinalizaram que devem seguir a recomendação do governo do estado e fechar as atividades que não são consideradas essenciais pelos próximos 14 dias. É o caso de Rubiataba. A cidade de quase 20 mil habitantes que fica na região de São Patrício 1 já encontra dificuldades para lidar com a segunda onda da doença. Estamos vivendo essa segunda onda, só que de um modo mais agressivo. É mais rápido a velocidade dos contaminados. Também outro fato que nos assusta, incomoda, é a quantidade de pessoas que estão precisando ser internadas, que estão precisando da UTIs, muitas entubadas. Então vivemos um momento, de fato, complicado. Em Piranhas, na região Oeste 1, a situação também é de calamidade. O hospital municipal que atende os mais de 11 mil habitantes não tem leitos de UTI. E a média de contaminados por dia disparou. Hoje nós estamos chegando 12, pode chegar a 21 num dia. Imagina isso daqui a 10 dias. Se continuar com essa crescente tão alta, olha onde nós vamos chegar. E nós não temos estrutura. Segundo nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado de Goiás foi dividido em 18 macro-regiões, com indicadores e classificações em níveis de alerta, crítico e calamidade. Seis apresentam contexto mais acelerado de contaminação da Covid-19 e correspondem a 89 cidades. O momento agora é realmente de unir as forças, preservar a vida das pessoas. Está chegando a vacina, ainda um número pequeno. Nós temos uns passos para caminhar. Podemos jogar tudo para fora agora.